Bom dia a todos e a cada um dos nossos ouvintes, espero que como habitualmente esteja a sintonizar a Rádio SIM, os estúdios de Braga nas melhores condições. Este programa, mais um, Ser Igreja, é como todos os outros, os anteriores, um programa dedicado às atividades da Igreja que está em Braga e também na de Viena do Castelo. Pode ver este primeiro apontamento no canal do Youtube da Diocese de Braga ou também na página da Diocese de Braga procurando em Ser Programa Ser Igreja e vai encontrar e pode rever esta primeira parte. Como habitualmente temos um convidado e como não poderia deixar de ser, por dois tipos de razões, porque no mês de Julho, a 11, celebramos São Bento, Padroeiro da Europa, um grande acontecimento da vida da Igreja e sobretudo da Igreja que está na Europa e também porque estão encerrados os três séculos, a comemoração dos três séculos da Conferaria de Nossa Senhora do Terço em Barcelos, que foi, como também sabem, ou muitos sabem, foi o mosteiro de monjas beneditinas até à extinção das ordens religiosas por um decreto do Mata Fradas, António Joaquim de Aguiar, que não é meu parente, diga-se de passagem, que extinguiu as ordens religiosas e as ordens masculinas tinham que acabar no dia seguinte à publicação do decreto, que foi de 28 de maio de 1834. As ordens, as congregações, os mosteiros e conventos, como este é caso, eram extintos no dia em que morresse a última religiosa. Para conversar um bocadinho connosco, eu tenho o juiz-presidente, o senhor Manuel Coutinho, que nos vai ajudar a contextualizar a importância desta efeméride, de facto uma Igreja que celebra 300 anos, ainda que não viva aqui nenhuma comunidade beneditina, o que é lamentável, na medida em que ela foi construído, ele foi construído, este equipamento, para ser o mosteiro de monjas, filhas de São Bento e de Santa Escolástica. Muito boa noite. Boa noite. Cá estamos, então, a comemorar esta grande efeméride. Quer fazer um bocadinho, um apanhado do que foi este ano que está a encerrar? Pois, realmente, este ano foi um ano de muito trabalho, de muito esforço, no sentido de conseguirmos comemorar estes 300 anos. Não é todos os dias que comemoramos 300 anos de uma Igreja como esta, de uma belíssima Igreja. Igreja que estava realmente inserida, como disse, no Mosteiro Beneditino, à la Femenina, Mosteiro Beneditino de São Bento. Desde agosto do ano passado, que estamos a ter um evento por mês nesta Igreja, já tivemos aqui concertos de grande qualidade, podemos referir o coro-capela da Fundação Compertino Miranda, de Famalicão. Tivemos a Orquestra Sinfónica e o coro-sinfónico dos pais, dos alunos da Gulbenkian de Braga. Também muito bom. Tivemos coros e orquestras barcelenses também, tivemos conferências de grande qualidade, pronto, e foi assim que nós comemoramos, ou estamos a comemorar, estes 300 anos, que vamos culminar com uma grande celebração eucarística no próximo domingo, dia 7 de julho, uma vez que no dia 8, no dia seguinte, se passam efetivamente os 300 anos da chegada das monjas beneditinas a este espaço. Efetivamente, no dia 8 de julho de 1713, as monjas beneditinas vieram de Braga para Barcelos, estiveram na Igreja do Senhor Bons-Jus da Cruz em oração, e depois subiram para este espaço, subiram à Avenida, hoje Avenida da Liberdade, com a sua Madre Abadesa, Dona Antónia, com o Sr. Asobispo Primaz da Altura, Dom Rodrigo de Moura Teles, e ocuparam esta igreja efetivamente no dia 8 de julho de 1713. Uma vez que o dia 8 de julho é uma segunda-feira, antecipámos para domingo, vamos ter cá efetivamente 12 monjas beneditinas que estão atualmente em Rorix, Santo Tirso, vamos ter 7 monges de Cisverga, e só não vamos ter a presença do Sr. Asobispo, porque efetivamente ele depois, embora se tivesse comprometido a vir, realmente os acontecimentos recentes ultrapassaram-nos, e então ele terá que estar em Lisboa, na posse do seu patriarca, e realmente vai nos mandar uma mensagem escrita para... Vai estar presente de qualquer modo. A celebração do próximo domingo vai ser efetivamente presidida por Dom Luís Aranha, o ex-abade de Cisverga. E pronto, e é isto que nós... Uma nota de rodapé, neste momento temos na Câmara Municipal de Barcelos, na sala gótica da Câmara Municipal de Barcelos, uma exposição de artesanato, que desafiámos os artesãos de Barcelos... Que são muitos e de qualidade. E de qualidade, a executar em obras... O tema central, os beneditinos, a Igreja Beneditina, o São Bento, o que quisessem. E, efetivamente, aderiram 31 artesãos de várias espécies de artesanato, não é? Desde o linho, desde a cerâmica, a madeira, pronto. E inaugurámos ontem à noite essa exposição. É livre, quem quiser pode visitar. É livre, quem quiser pode visitar. Até quando é que está a exposição? Até o dia 9 de julho. Julho. São só oito dias, nós tínhamos previsto só um fim de semana, o fim de semana de 6 e 7, mas conseguimos, efetivamente, alargar mais um bocadinho. Portanto, se quiserem ver, até o dia 9 de julho está aberto. Está aqui o convite para dois grandes acontecimentos, que é a celebração dos 300 anos da entrada das monjas neste espaço belíssimo, e sobre ele nós vamos falar já, e depois também para visitar a exposição de artesanato dedicado a esta efeméride que tem por centro São Bento e as monjas beneditinas. Eu acho interessante, nós estamos num espaço belíssimo e os olhos não param de contemplar a beleza dos painéis de azulejos. Há um, recentemente eu lia um texto que dizia que a arte sacra nem sempre é, a arte sacra nem sempre é arte e a arte nem sempre é sacra. Aqui, neste espaço da Igreja do Terço, ou a Igreja Beneditina do Terço, como parece que querem que se comece a chamar, já iremos ver, porque aqui conjuga-se de facto isto. Nós temos uma Igreja em que a arte é sacra e aqui a sacralidade é expressa em arte. São os azulejos, é a talha dourada, mas os azulejos, os painéis de azulejos que envolvem todo o espaço são realmente de uma qualidade excepcional e de uma beleza ímpar. Quer a morte de São Bento, quer São Bento entregando a regra aos monjas e outros episódios a vida de São Bento. Portanto, nós podemos aqui percorrer a vida de São Bento num espaço profundamente artístico que nos convida à meditação da regra de São Bento que, por sua vez, nos leva até Deus. Este é um espaço que está aberto habitualmente, é visitável, há algum material que os nossos visitantes que não conheçam, provavelmente muitos dos nossos ouvintes nunca aqui estiveram e a partir de hoje, dizem, eu gostaria de ir à Igreja do Terço, à Igreja Beneditina do Terço, está aberta, há livros, há algum material que possamos trazer e informar-nos. Primeiro, a primeira questão que eu lhe queria pôr é assim, porquê é que se está a retomar aquela ideia de recolocar São Bento nesta Igreja? Isto é, já cá não saiu daqui, mas com o nome, Igreja Beneditina de Nossa Senhora do Terço. Sim, achamos que é justo que se chame Beneditina porque, efetivamente, é uma Igreja Beneditina. O porquê da Igreja Beneditina de Nossa Senhora do Terço? É muito simples, nós temos documentos que referem isso. Efetivamente, quem gera atualmente este espaço é a Confraria de Nossa Senhora do Terço, que não foi ireta neste espaço, mas estava ireta num espaço aqui ao lado. Havia uma Igreja muito perto desta, no passado, em 1826, Salbuero. Essa Igreja foi demolida no tempo de Dona Maria II para requalificar a atual Avenida da Liberdade da cidade. Dona Maria II, dizem que, como paga da destruição dessa Igreja, que era a Igreja do Espírito Santo, que estava a ser gerida pela Confraria de Nossa Senhora do Terço, como paga, doou esta Igreja à Confraria de Nossa Senhora do Terço. A partir dessa altura, a Igreja passou a ter dois patronos. O São Bento, que já era de origem, não é? E a Nossa Senhora do Terço, que veio para cá. E aí, efetivamente, no passado, os barcelenses conheciam esta Igreja como a Igreja das Freiras, ou a Igreja de São Bento. A partir da vinda da Confraria de Nossa Senhora do Terço, com certeza que começaram a pressionar, no sentido de que passasse a chamar-se Igreja do Terço. O Padre Avelino Ferreira, e aí já lhe vou, digamos, referir um livro que nós temos para divulgação. O Padre Avelino Ferreira, que foi capelão desta Igreja, na década de 70 do século passado, e que, efetivamente, fez um levantamento da história das Beneditinas em Barcelos, e que está bastante bem retratado nesse livro. A dada altura do livro diz, seria justo, uma vez que, efetivamente, este espaço é um espaço beneditino, que se começasse a chamar Igreja Beneditina de Nossa Senhora do Terço. Era um ato de justiça. Parece um contrasenso beneditino em Nossa Senhora do Terço, mas estamos em Igreja. E nós, portanto, passados 40 anos, praticamente, dessa proposta do Padre Avelino, começámos a entender que, se calhar, até teria mesmo sentido. E então, estamos a tentar... Implantar. Implantar, e sempre que falámos, falámos na Igreja Beneditina de Nossa Senhora do Terço, e não na Igreja de Nossa Senhora do Terço. É natural que 300 anos envolvidos sejam celebrados, que se recorde o passado, e disse já a série de atividades que, mensalmente, foram desenvolvendo desde agosto do ano passado. A nós, também nos interessa, falou do presente, portanto, o que vai acontecer agora, dia 6 e dia 7, e sobretudo dia 7, com a grande celebração, e com a presença significativa de beneditinos e de beneditinas nesta casa que foi deles até ao século XIX, mas interessa, talvez, questionar-se o que é que esta Irmandade tem como projetos próximos, aproveitando este elan, esta força da celebração do passado. Como é que vão projetar isso no futuro? Olha, amarrando uma ideia do nosso parco, da cidade do Padre Abílio Cardoso, que, num evento, se a memória não me falha, num concerto, fala num espaço de culto e de cultura. Portanto, o que nós pretendemos do futuro, evidentemente, não podemos continuar com este ritmo de um evento por mês, porque todos nós estamos... E na época de crise é um bocado complicado. E todos nós estamos aqui na Igreja ao serviço, e sem remuneração nenhuma, todos nós temos os nossos trabalhos particulares, não é? Pretendemos continuar com esta ideia de espaço de culto e de cultura, porque não é uma Igreja qualquer. Não, de facto não é verdade. E disse-lhe muito bem há pouco que é uma Igreja de uma riqueza histórica, fabulosa, para a idade que ela tem está muito bem conservada. Portanto, pretendemos fazer uns eventos culturais. Associando, digamos, o património à cultura, não é? O património à cultura. É certo que nós todos os dias, às três e meia da tarde, temos aqui a Eucaristia, a exceção de terça-feira, que está a Igreja fechada para descanso do funcionário, mas todos os dias, inclusive é domingo, temos aqui a celebração. E a Igreja está aberta durante o dia? Todo dia, das nove ao meio-dia, das duas às seis horas da tarde. Quem quiser pode visitar à vontade a Igreja. Vou aproveitar a oportunidade também para referir o seguinte, quer dizer, nós, aqui ao nosso lado direito, neste momento está tapado com andaimes, temos um púlpito. Que se vê na fotografia. Que se vê na fotografia. Púlpito esse que também terá os 300 anos. Está referido, e quem o diz é Robert Smith. O grande historiador da arte em Portugal. Sim, exatamente. Americano. Americano, mas que foi o grande historiador do barroco em Portugal e no Brasil, que passava horas a fio nesta Igreja, sentado a contemplar a beleza desta Igreja. E foi o Robert Smith que divulgou este púlpito a nível mundial. E dizia ele que este púlpito era o único na Europa. O Dr. Pedro Álvares, o Presidente da Fundação, Cupertino Miranda, diz que ele que é único no mundo. Tendo em conta que, efetivamente, a Europa terá a maior parte da arte do mundo, se calhar os dois têm razão. E é barroco, portanto, também... Sim, sim. E realmente é uma peça única. Não há... Há um púlpito idêntico em Lisboa, que dizem que é muito parecido com este, mas, claro... Como o de Barcelos, não há outro. Penso, parece que não, parece que não. Muito obrigado pela sua disponibilidade em falarmos, para nós, para os nossos ouvintes, sobre... Nós é que agradecemos. Não, é muito importante divulgar esta atividade, estas efemérides, este património religioso, que não é só um museu, mas é um espaço aberto ao culto, à celebração da palavra, e terminou, da melhor maneira, falando do púlpito, porque era do púlpito que era pregada a palavra de Deus. E este espaço é um espaço de reflexão, é um espaço de oração e é um espaço também de contemplação do que é belo. Como diziam os antigos, pois é através das coisas visíveis que nós chegamos às invisíveis. E num espaço dedicado a São Bento, São Bento, que era um buscador de Deus, também aqui, neste espaço, nós podemos buscar Deus, através da beleza dos painéis que estão à nossa volta, que cobrem a igreja e das pinturas do teto ou da talha dourada, de que a obra-prima é, sem dúvida, o púlpito do que nos falou o Sr. Presidente da Conferaria do Terço.